O que é isso? Eu tenho um medo, mas não me conta nada. Posso dar uma olhada. Sabe quando vai ser o próximo encontro deles? À noite, no centro de desintoxicação em Greenwich. Tá bom. Fica calma, Carmen. Vou descobrir o que está acontecendo. O centro de desintoxicação não é longe. A Carmen me mandou a foto do Rodrigo. Vamos ver se acho ele. É o Rodrigo. Ele está nervoso mesmo. Essa mulher não parece uma namorada. Vou tirar uma foto para ver se a Carmen reconhece. Melhor não esconder nada. E por que? Se publicar isso... Ângulo ruim. Tenho que centralizar. É bastante isso não acontece. Muito bom. Interessante. Posso tirar uma selva? É, vai funcionar. Interessante. É, vai funcionar. É, vai funcionar. Você é mesmo, ele? Vai sim, conversamos depois. É o Rodrigo. Ele está nervoso mesmo. Essa mulher não parece uma namorada. Vou tirar uma foto para ver se a Carmen reconhece. Melhor não esconder nada. E por que eu faria isso? Se publicarem essa foto, acabam a minha vida. Ângulo ruim. Tenho que centralizar. Muito bom. É, vai funcionar. Isso. Parece bom. Lembre-se, não conta para ninguém ou eu faço a foto. Parece algo importante. É melhor seguir a chantageista e ver até onde isso vai. Carmen, estou enviando a foto para você. Essa mulher te lembra alguém? Não. Eu nunca vi ela. Do que eles estavam falando? Parece que ela estava chantageando ele. Ela falou algo sobre planta. Meu marido trabalha na segurança de um cassino em Atlantic City. Ela pode estar planejando um assalto, mas vou precisar de mais provas antes de fazer alguma coisa. Me avise se eu puder ajudar. Beleza. Vou ver para onde ela está levando a planta. Eu te dou notícias. Mais uma vítima ou um cúmplice? Preciso tirar fotos. Não consigo um ângulo bom para o cara novo. Não dá para ver nada direito. Já não era sem tempo. Conseguiu? É. Logo que ele viu a foto, eu preciso de resistir. Preciso de um ângulo melhor. Eu vou ver se eu fui um otário. O chefe vai ficar contente. Deixa ver a planta. Agora eu gostei de ver. Aqui é um ponto fraco. Meu, Spidey, eu só quero dizer que você é tipo assim, viu, herói? É promissor. Melhor evitar essa área. Melhor evitar essa área. Qual que é esse, Galo? Aqui é um ponto fraco. Aqui é um ponto fraco. Mais uma vítima ou um cúmplice? Preciso tirar fotos. Não consigo um ângulo bom para o cara novo. Não dá para ver nada direito. Preciso de um ângulo melhor. Conseguiu? É. Logo que ele viu a foto, eu parou de resistir. O Rodrigo sempre foi um otário. O chefe vai ficar contente. Deixa ver a planta. Mais uma vítima ou um cúmplice? Preciso tirar fotos. Não consigo um ângulo bom para o cara novo. Não dá para ver nada direito. Já não era certinho. Conseguiu? É. Logo que ele viu a foto, eu parou de resistir. Mais uma vítima ou um cúmplice? Mais uma vítima ou um cúmplice. Tem que ir. Não posso deixar o chefe esperando. Hoje vai ser a nossa grande jogada. Pode apostar. Quantas pessoas estão nisso? Tenho que seguir ele. Ele vai me ver no letrô. Preciso acompanhá-lo daqui de cima. Para onde ele vai? Não só o sistema do metrô deve ajudar a descobrir o caminho daqui de cima. Carmo. A chantageista se encontrou com um cara embaixo da linha do trem. Ele parecia conhecer seu marido. Estou enviando a foto. Você é o Dechon. O melhor amigo do Rodrigo da faculdade. Ele foi para a prisão faz uns anos acusado de assalto. Planta do cassino e ficha suja. Não é uma boa combinação. Preciso descobrir quem mais está nisso. Se eles vão atacar o cassino, precisam de um piloto de fuga e de um arrombador de cofres. Adoro filmes assim. Deu para notar. Te aviso se descobrir mais coisas. Melhor ir para a saída do metrô e esperar ele sair. Ele está indo para aquele edifício comercial. Muitos dias! Vou seguir a planta, chefe. Ótimo. E veja o esquema do monitor. Coloquei os nossos no quadro branco. Marque suas posições no mapa. Você pegou o Romo pra dirigir? Ele é muito novo. Filho do meu irmão. Pode confiar. Enfim, está bem. Você já foi buscar o nosso alabador de cofre. E aí, você já foi buscar o nosso alabador de cofre. Certo, o Romo está pronto. E a gente está atrasado. Vamos! Eles estão indo. Já tenho todas as provas. Só preciso parar aquele carro. E aí, você vai? Tchau. Tchau, car. E aí, você vai? Não tem nada. Não tem nada. O que é isso? 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 Obrigada, Spider-Man.